O movimento de pequenos acionistas do BES e a Organização Espanhola Internacional das Vítimas do BES assinaram ontem um protocolo de cooperação com vista a uma representação jurídica conjunta. Estes acionistas consideram-se lesados com a situação económica ou financeira do banco. Os movimentos vão avançar com várias iniciativas de caráter judicial, nomeadamente com a adesão a uma ação popular já em curso para que o ato de resolução seja anulado. Entre a Organização Portuguesa e a Espanhola estão envolvidos mais de 800 acionistas. Obrigado.